Com mais de 40 expositores, a Spotec é uma mostra de ciência, tecnologia e inovação que reúne na SBPC diversos institutos de pesquisa, organizações, universidades e entidades governamentais. Entre tecnologia, astronomia, educação, indústria, estudos nucleares e sustentabilidade, a Spotec se divide em seis vilas, que reúnem estandes de diferentes áreas do conhecimento. Nas vilas nuclear e espacial e astronômica, o papel da divulgação científica é primordial durante o evento. Para nós é muito importante participar da SBPC, não é a primeira vez, porque é uma situação onde a gente tem um contato direto com o público. Estudantes, mas tem profissionais, tem muita gente que já se formou, fez mestrado, doutorado e vem conhecer aqui, digamos assim, com mais detalhes, o que o Brasil faz na área espacial. É um contato muito gostoso que a gente tem aqui, apresentando, que a gente não consegue fazer da forma padrão, estando lá. Então, quanto mais a gente participar de eventos assim, mais a população vai saber o que o INPE faz, o que o Brasil faz na área espacial. Estou achando fantástico, eu particularmente sou muito entusiasta da divulgação científica, acho muito interessante, principalmente essa temática de energia nuclear, que levanta muito receio das pessoas, as pessoas têm uma opinião muito negativa. Então, esse contato com os jovens, com a população em geral, é muito interessante, é muito gratificante, é muito interessante ver a reação das pessoas, a surpresa das pessoas, numa coisa que elas estão acostumadas a se alimentar, ou estão no dia a dia, com esse processo de radiação de alimentos, ou estão recebendo radiação, fazem um tipo de exame de imagem que tem radiação, e às vezes, por vezes, não tem ideia do que está acontecendo. Além da divulgação do conhecimento, a SBPC cumpre o papel de desmistificar algumas áreas do estudo da ciência. Fazemos, é muito importante, com a finalidade de melhorar a aceitação pública da energia nuclear, uma vez que, infelizmente, quando aparece na mídia, aparece sempre relacionado a externalidades negativas. E aqui, a gente tem a oportunidade de mostrar para a população as externalidades positivas, o impacto positivo na sociedade, como, por exemplo, o uso dos radiofármacos na medicina nuclear. Então, é o papel fundamental aqui de esclarecimento para a sociedade. Na SBPC, o público pode ter um contato mais próximo com programas nacionais que produzem conhecimento diariamente. A oportunidade que a gente tem de fazer divulgação do programa espacial, que é uma iniciativa que já tem vários anos e que muitas pessoas não conhecem. O programa espacial, ele já tem várias décadas de existência, e com essa possibilidade da participação da SBPC aqui em Curitiba, a gente consegue divulgar para grande parte do público interessado. Além dos estandes, a Spotec conta também com uma programação de palestras e mesas redondas, que podem ser consultadas no site da SBPC.